Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Ó o bandeirão do MSI, esse é um bandeirão de rave, ó. Vamos aqui pela lane, guys? Cadê os caras? É por cima? Então vamos por cima. Bora. Bicelman... Marquina tá funcionando mais o clear do Fiddle, dando o Enos Krug do Red, né? Ele sempre fica com os quantos de HP, funciona, mas você tem que dar um auto-ataque antes e outro depois. Pegou. Ele pega, hein, mano? Dá pra tirar o flash desse bobo aqui, ó. Pegou, viu? No predict. Coitado, o cara vai começar sem... Volta aí, time! Volta aí! Vamos jogar, véi! Vai, Riven! Vai, Caetano! Vai, Caetano! Vai, Caetano! Vai, Caetano! Vai, Caetano! Vai, Caetano, mano! Tá de brincadeira? Ah! Morri também. Cara, vai ser muito massa se eu ficar vivo, véi! Obrigado. Ó, se o time desse follow-up, era melhor, né, mano? Varo se comparar do bot... A Riven, acho que ela teve que dar a volta, né? Tá nice, o cara gastou o spell pra caralho. Quem perdeu o spell foi só eu e a Riven. É brabo, né, o Ariki? Varus na base? Pois é, mano. Imagina ver um Varus ali de chuva de lâmina. Nossa, já matava todo mundo. Ó, tem um plano aqui, peraí. Ele podia baitar o W do Rakan, a gente mata ele. O cara tomando o ataque do Minion ali. Ai, bobo. Hum, vou tomar muito dano. Opa, ou não. Hum, pegou certinho, véi. Ficou fudido. E o jungle dos caras foi gancar top e morreu. Vai, bobo. Pode deixar não, Varus. Qual foi, véi? Ó, o cara não vai nem perder com a tapa. Deixa eu aumentar isso aqui pra nós. Vixe, você bem que já tá alto, né? Ó. Foca na skin do Viego, parece ser louca. Cadê ele? Vixe, o Viego é do outro time, né? Ô, louco, mano. Ó o cara, véi. Hum, não deu tempo de ver. Não deu tempo de ver. Cadê esse Rakan, véi? Comprar pão de queijo? Ai, já sei. Piquenique. Cara, não quero deixar ele tirar esse aqui não, véi. Nossa. É, aí ele podia. O cara pingou o Mia ainda, véi. Mas eu nem... Eu nem prestei atenção, só depois. Cara, isso aqui é a loucura deles, não, mano? O que o Victor vai fazer aí em resposta, mano? Ele tem que puxar o Wave, né? Puxa, que esse cara nóia, fi. Era pra deixar, era, véi. Ó, tomou a Alice. Enquanto esse menino o cara vai perder, parece que ele não perde quase nada, véi. Cara, eu não quero ter medo deles não, hein, Varus. A não ser que o Django deles venha aqui de novo. Aí, fodeu. Bate nele, fi. Ó, a trade é nossa, mano. Tô dando diff. Dá pra matar, só que eu preciso do Varus Pitbull. Ah, o Vigo tá aqui, pô. Certeza. Meu Django tá lá em cima, tem que respeitar. Quer fruta não, dog? Tá aí coçando em vez de pegar fruta. Matou. Como alguém pode ter saudade de casa? Casa é todo lugar. Um aliado foi eliminado. Cara, seria muito legal, daí vai esse botinho aí. Se Niko conhece seu Shoma, Niko conhece você. Caralho, o Echo não vai mover pra cá, véi. Tomar um chase cabuloso aqui, véi. A beleza vem de dentro. É lá que o coração dança. Tá, acho que tá ok. Vai ter Drake ali agora, né? Essa aqui, dano. Que se lasque. Vambora. Bora, guys! Boa, boa, hein, judeu. Shen, galera na área. Eu só caí aqui mesmo, Heron Jr. Vambora. Battle, battle. Cara, jogo não tá ruim, hein, mano. Com a Riffin com aquela vantagem ali, o cara já tem Eclipse. Eu só não tô curtindo o jeito que esse Vitão joga, véi. Ó, mais desviou legal ali. Iiii, Vitinho. Acho que aqui foi my bad, hein. Eu podia ter ido reto mid, bota fé. Agora vai ter pá, D.I.B.A.S. Cara, toda hora isso aqui, hein, véi. O cara desse camp tá insano do cara, hein, mano. Morri não, Pitbull, que já tá bom já. Foi o TWA também ali, acho que eu vi o R dela de tabela. Marquei, vou corvo em live jogando. Chamei ele pra gameplay. E aí, nós iu, mano. Nós quase caiu com ele no time ali. Vai ter que ser uma flex se for pra jogar com o Vo, né. Cara, não vai precisar de uma missão S.O.S. Socorro aqui, véi. Esses caras, né, tá folgado demais, véi. E aí, vamos ver. Gente sem carro. Vai fazer o dragão não, fio. Solitário? Aham. Vixe, ele fez. Será que tem dano? Hum, tomou exausti. Caralho, esse é o que o Bob Esponja fica bugadaço, né, mano? O TWA foi onde? Stop. Só o Bob Esponja, né? A Khan vai dar o Romy, mano. Vou acompanhar ele. Beleza, o Raven toma. Gotta see that's true. Eko tá tomando um gap fudido, mano. Pior que ele tá paia mesmo, mas... É o Miozinho que o Vitinho tá dando aqui. Vamos confiar nele. Vamos confiar nele. Opa, beleza. Vitinho. Olha o Vitinho jogando. Vitinho. 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 Queria deixar ele se bater na torre não, véi. Limpicei logo, ó. Fih, o único jeito de As playbots dá bom Acho que nesse ponto é Carl Riven, mano É ela O cara tá com dois itens, tá muito forte Boreca, eu confio, hein Carl Riven levou top Agora ela vai distribuir vantagem, né Beleza, ó como ele chegou Ó o nosso garoto aí Continua, Peach Birra Aí, ó É ele mesmo, fio O homem I want a zombie too now As pessoas dizem Nico, o céu é o limite Mas céu é boa Tem gosto de uva? Vai, Bobo Vai, Bobo Achou, né? O meu pitbull tá aqui agora, ué Vai, Nelson Muito bom, véi Esse cara acabou de mostrar, galera Como distribuiu a vantagem, mano Essa Riven aqui, véi Que cara pica Tá querendo, né, Chirinho Aí, ó Me too now Eita porra, escutei um flash Acho que eu preferia dragão do que arauta, hein Eita lasqueira Eita lasqueira Fui chumbado, véi My bad Mas, pô O Echo foi querer ficar fazendo o arauto, mano Acho que se não é Sika mid Pra pegar a visão Drake era melhor Mas foi my bad Precisava ter morrido, não, né Nossa, o Fata Caribbean também morreu Bora Vou mandar um eu com fio Vou dar um eu com fio no Vitinho aqui, véi Hum Faz arena saideira Eu animo Eu tinha chamado o Givin Pra fazer uma areninha Será que era nice Nossa, mano A Queen que tava fraquinha Tá batendo nosso jungle Fodeu Nossa, o Riven tá querendo tiltar, mano Se a Riven tiltar, azedou Não vai ter outro pra confiar aí, não Niko conhece seu Shoma Niko conhece você Ai, lasqueira Aí eu morri Não Tem ult não, please Nossa, só morreu nesse W Eu ia ficar chateado Vou embora Tá, ult desse rapaz aqui também Let's go Fala, Luiz Bom ou nada, fio Close Isso é louco, fio Esses dois aqui tá maior caminhão Peguei tenzinho, né Marquinha papo filosófico aqui Tu acha que a gente ainda tem tempo pra consertar o mundo Ou já acabou esse tempo? Uai, cara Aonde você quer chegar aí, né Mundão tá rolando, mano Olha nós aqui, não agora Né O ser humano é triste, é podre, mas, né Hum, Shiba Foi corno, certeza Eu não posso tirar essas visões, né Caramba, olha esses caras Tem que ter folgado, velho Essa pink aqui ele tá atirando, hein Valeu, Devite Obrigado pelo resum, hein, fio Mano, o Vitão tá só a magrisa, hein Esse cara aqui, velho Você tá doido, José Olha o outro aqui Olha o outro como vem Bom dia Cara, olha o tanto que esses caras se fuderam, hein Tomaram tudo em área aí da Nikozinha e do time todo, ó Aí, ó Obrigado, hein, Hippi Pelo resum, meu lindo Bom dia, Marquinhos Bom dia, chate Valeu, hein, Pitou Obrigado pelo resum, fio Tem arauta ali agora Só que não dá tempo não, né, velho Foda-se, roubei o campo do cara Fica brabo não Pegar minhas zonas Cara, esse aqui que eu tô fazendo é bem errado, hein, velho Mas eu queria muito zonas pra próxima luta Pronto 30 sec, velho Não vou ter flash Mas se eu acertar as skills em área igual foi daquele jeito ali É tudo nosso, hein Bora É isso, né Coisa linda Eu vou mostrar um vídeo acabando esse jogo, Dracone Sobre isso aí mesmo, hein, pai Postamos lá no Insta também, ó Quem diz, a partir de quantos milhões de maestria tu analisa o player? Ah, vamos falar que é um milhão, né Eita, lasqueira, se eu consigo passar Mas é, mas vai bater o feeling com o cara mesmo, bater a brisa O que é um inimigo foi eliminado? Você sabe Vem daí Cuidado Biringuinho, biringuinho Oxi Matei ele Tá, é nosso Boa Não consegue, né Vitinho Ficar vivo Tem que azetar o ar, tipo, o battle, né Queria pegar essa XPzinha do Midi antes Peraí Fala, Johnny Boa nada, meu lindo Luan tá na área também, ó Coloca as zonas no lugar certo Eu uso no 5 mesmo, pô Tá certinho aqui Putz, olha onde o Varus morreu Eles ibaram, não? Putz, eles ibaram a certeza, hein, véi Ah, tinha nem como pôr a cara Pior momento pro cara morrer, hein, véi Ó, o outro ali pediu pra nós fazer um corta-cura Ele sabe que é eu, né Valeu, Carlos Só boa, fi Quer ir embora, amigão? Queria matar nas... Ó, vem cá, Vitinho Vem cá, Vitinho Putz, mas ainda foi visto Fodeu Deve tá subindo uma galera aqui, fio Mano, eu vou ir embora quietinho, véi Boa sorte, Riven Obrigado, hein, André Vai, André Mandou um sub pro negão da rolona Hum Tá vendo aí, viu Me manda o nick dele, ô DG Neto Pode ser no Discord, pô Ninguém pra dar um caldo nesse mano aqui, não, véi Folgado Caramba, os caras morrem totalmente de uma forma estranha, véi Tem que andar com essa Riven aqui, vai colar a Dio nele Brambi, Brambi Hum Boa, como é que tá o Riven Vai chumba, cara, dano nesse cara, filho Aí, porra, vamos sem medo Boa Nem é falando, hein, mano Tô fazendo a boa aqui, acertando o CC nos caras, hein Wardzinha, pá Mais um, vai pra base, bobo Agora faz aqui, ó O Varos defende mid, vem cá Putz, fodeu, tem que dizer a da ulti da Briar Tem que dizer a da ulti da Briar Isso, aí, ó Os cara pensou agora Muito bom, hein, mano Voltamos pro jogo, agora o jogo tá empatado, hein, véi 29x29, dois dragão pra cada Tirar um barão desses caras aí é tudo nosso Bora Jogo difícil pra caramba, mano É porque nosso, nosso Django trollou muito no começo, né, véi O cara tá de brincadeira Ah, o Irving tá trollando ali, véi Mas vai matar o dela, se pá, né Nossa, olha só o trabalho da Urving Passa o link da playlist, exclamação, música aí, fião Ó, o que fazer agora, procurar pão de queijo? Ai, já sei, piquenique Beleza, pão de queijo? Beleza, pão de queijo? Beleza, pão de queijo? Eu tinha que ter resetado o Ard, velho, eu não posso dar B agora, nossa, olha esse cara usando o W, que cara louco Gastaram duas UTs já, olha o desespero deles, 2R, 3R e contando Dá para de restartar esse Barão, velho, as cartas estão todos sem U, tá todo mundo indo na Riven, velho, vamos ver se dá tempo dele sair Insta B do Guerreiro, deu certo? Boa, fio Mudar de corpo é fácil, igual mudar de ideia, Nico sabe fazer, os outros que deixam difícil Opa, opa, pecou Nico errada Cara, aquele Vitão está no Permafarm Bot ali, acho que deu tempo dele ficar forte, hein, velho Nossa, o que que a Riven está fazendo isso, pô? Leva a torre pelo menos então, velho Ai, não entendi não, velho Sua equipe destruiu o Mator Sua equipe destruiu o Mator Sua equipe destruiu o Mator Consegui! Ó, aqui atrás, time 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 Ajuda, Nico Cadê meu AD, véi? Aê, garoto Faz barum agora Cara, tá maluco, galera Que jogo é esse, véi? Eu sou um cara que não gosta de reclamar, não Mas os caras são ruins demais, véi Deus é mais Barum, I wanna feel Valeu Valeu, vamos embora Tá, vai ter Drake Dá pra nós chegar lá ainda Agora eu tenho um corta-cura da galera Bora Depois eu olho, hein, DG Tá de ressaca não? Tô nada Eu bebi ontem? Aí é brisa Fala, Saigou Isso aqui é loucura deles Ajuda aí, família Pode Nossa, o time é troll Mas o dos caras também é, né, véi Tipo, o que os caras querem com esse terceiro dragão, mano? O que você vai mudar pra eles? Sua equipe destruiu o motor Acabe com eles, véi Neutralizado Um aliado foi eliminado I wanna feel Se tá jogando de nico, já merece minha admiração Ah lá Eu gosto desse boneco, viu, véi Quando caiu super, eu sempre lancei ele Calma aí, Riven, que eu tô chegando, hein Obrigado, Ruivão Ruivão, consigo segunda-feira, véi Qual que é o dia exato que você consegue aí, né? Manda exato o número, a data E valeu pelos 11 meses de sub, hein O Ruivão tá na casa Mano, essa Riven é braba, galera A gameplay dele é brabão, mecanicamente, né? Só que ele tem que parar de ir sozinho, mano Se ele parar de ir sozinho, aí Seria o Drinho, aí É só nós puxar os bagulhos juntos Hum, 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 hum Mibadon, 18 meses Bom dia, queridão Mais um dia, agradecendo a Deus pela sua existência Obrigado, mano Valeu, My Bad do Minervinho, ó 18 meses, hein, Fê? E aí, Will? Essa alma tem que ser de 6? Nada, essa alma nem muda muito, não, véi É mais o próximo Baron ali Pegou, hein? Tem, mano No 502 principalmente Que aí lá sai Gameplay completa, né? Recomenda aí, Fê Valeu pelos bits, hein? Preciso resetar, pegar o Ard, véi Tá difícil o Ardar sozinho aqui Ninguém compra Pink nessa bodega, véi Vou ter que ficar guardando esse Mild Gold aqui Só pra estacar a Pink Bom flash do maninho ali Ajuda ele, ajuda ele Beleza Nossa, tomei muito dano Seria legal parar o B deles, hein, véi Mas é arriscado Mano, se os caras demorarem Vai dar tempo deles recalar, ó, mano Mete o pé, Fê Por que todo mundo diz Posso atuar primeiro? Pergunta depois Nico, precisa a resposta agora O cara vai querer lutar pela alma Mesmo ainda, né, véi Vou lá pegar o Ard de novo, véi Oh, nananana Não cabe mais problema no meu vida Toma, expão de queijo Ó, wave mid Todo mundo givando a wave mid, véi Isso aqui é muito errado, galera Isso é louco, véi Tá geral cagando Pra wave mid, véi The fuck Fodeu, véi Cada um lutou de um lado Foi tudo muito errado aí Ó, bem, pegamos Mano, teu tarado atrás de mim Beleza GG bot Eles que se viram lá, mano Ah, véi O cara ficou lousíssimo, hein, mano Se o cara morre Era GG, bota fé Sou eu, Kezi Que tô atrás de você Ah, agora eu percebi Que eu tô sentindo esse amendoim Aqui roçando, mano Era você mesmo, então Confirmou aqui Safado do caralho Amendoim Amendoizudo Nossa, lasqueira Foda-se Ai, bobo Achando que é brincadeira Nem cozinha Vergão, chutadão, hein, véi O cara não pode digitar Chutadaço É só ir battle, mano Será que o meu time Tem esse discernimento, véi Meus ping do jogo Tá acabando, véi Difícil demais Guiar eles Aí, meu time Teve o discernimento, né, véi Muito bom Hum Parado no tempo Preciso se misturar Hum GG, bem jogado, hein? Duas vitorinhas Vai dar meio dia Show de bola, hein, mano? Show de bola Confesso que esse game aqui no começo foi um pouco agoniante, velho Porque, rapaz, os meninos ali Tá jogando só o que sabe, velho Easy Easy bot, vou mandar no all Easy, ó Maravilha Maravilha, toma, chama no PDL Rapaz, ganhar uma solo kill é difícil, velho Isso é louco, velho Vamos ter fé que um dia ainda a Rito vai pôr voice, mano E com voice vai melhorar um pouquinho, né, velho Tá ligado, velho Pelo menos um pouquinho 20 pontos Né Toma Deve melhorar sim Mano Quando I feel this thing Tu acha que melhora? Cara Tem que crer, né? Vou mandar um tem que crer Tá ligado? Bambam Galera, agora é 11h45, velho Dá tempo de jogar mais uma Mas antes Tchau 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 Tchau